Durazno, para mim, é um projeto que, além de ter essa proposta de invenção nos modelos de produção, tem essa busca também estética que, para mim, é muito importante num projeto. Um projeto tem que ter... ele tem um perfil, ele tem uma personalidade, ele é um projeto que nasce com uma personalidade muito forte, justamente por essa opção de ter financiamento de uma forma bem alternativa e essa busca estética com esse personagem e com essa mistura de documentário e ficção que hoje já se quebraram todas as barreiras, mas ele também está nessa busca de uma história. E por isso, para mim, ele me encantou bastante essa junção dessas duas coisas e por isso eu acredito muito que ele vai vingar, porque vai dar certo, porque ele tem muita personalidade, ele é um projeto com personalidade em todos os sentidos, desde a produção até a direção e estou torcendo para isso.